Autorizado o uso do nome social de transexuais e travestis na administração pública federal. Veja também, em entrevista à rede de televisão norte-americana, a presidenta Dilma Rousseff fala que vai lutar pela democracia. E atenção, termina amanhã o prazo para entrega do imposto de renda. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Escolha consciente e econômica. Na hora de comprar um carro, o consumidor pode agora conferir etiqueta que indica consumo e emissão de poluentes. Tocha Olímpica. Hoje vamos mostrar como dois estados da região norte do país estão se preparando para receber o símbolo olímpico. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. A partir de agora, na hora de comprar um carro, o consumidor pode fazer uma escolha mais sustentável e econômica. Hoje, todas as montadoras já indicam nos veículos consumo e emissão de poluentes. A iniciativa faz parte do programa de etiquetagem veicular. O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular foi criado em 2008 para permitir que os consumidores comparem a eficiência energética dos carros de uma mesma categoria. Neste ano, todas as montadoras e importadoras de automóveis aderiram ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e participaram dos testes coordenados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o IMetro. Isso representa 90% dos carros vendidos no Brasil. A regra já atinge 795 modelos e versões. A expectativa é que até 2017 o programa seja ampliado para 100% da frota nacional. A novidade que existe nessa oitava fase do programa é que ele incorpora já todas as montadoras que estão instaladas no Brasil e, em segundo lugar, nós passamos agora também, a partir de maio, a classificar os veículos leves que usam diesel como combustível. Agora os carros já vão sair da concessionária com o selo que classifica a emissão de gases poluentes por meios de letras, como esta etiqueta que avalia o consumo de combustível e a eficiência dos veículos. Os carros mais eficientes recebem a letra A e a pior classificação é representada pela letra E. O veículo compacto A, por exemplo, comparado com o veículo classificado como letra E, por exemplo, ao longo de cinco anos é muito alto, é muito grande. A economia pode chegar a 30% do valor do veículo. A tabela do programa com a lista dos modelos de veículos e suas respectivas classificações estão no site inmetro.gov.br Com 6 milhões de trabalhadoras, o Brasil tem o maior número de empregados domésticos do mundo. Uma profissão regulamentada por aqui em 1972 e que tem conquistado cada vez mais direitos. O dia começa cedo na casa do Ismael e da Hertha. A rotina do pequeno João Felipe, de apenas seis meses, é toda programada, cheia de atividades. E mesmo depois que ele dorme, a jornada continua. Esse trabalho da babá é muito importante porque ela vai fazer o papel que eu estaria fazendo com o meu filho. O reforço da Rosana é considerado fundamental, já que o pai passa quase todo dia fora trabalhando. A licença maternidade da mãe acaba na próxima semana e eles ainda não querem colocar o pequeno numa creche. Um caso que se repete em várias famílias. O Brasil é um dos países que tem o maior número de empregados domésticos no mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, são quase 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no país. A grande maioria, mulheres como a Rosana, que ao longo dos últimos anos tem obtido várias conquistas. A Rosana teve garantidos direitos que já eram assegurados a outras categorias com carteira assinada, como FGTS, seguro-desemprego e banco de horas. A empregada doméstica veio ganhando um certo valor. Ela foi tendo um nível melhor, tanto nas leis como as próprias profissionais. Essas mudanças foram possíveis com a PEC das domésticas e a regulamentação dessa legislação, o que aconteceu no ano passado. Com isso, foi criado o E-Social, uma ferramenta que permite o cadastramento do trabalhador e o recolhimento unificado dos tributos e do FGTS. É um direito, é uma obrigação, a gente não teve nem opção, na verdade, é seguir o que a legislação determina. Desde a regulamentação, o número de trabalhadores com fundo de garantia subiu de quase 190 mil para cerca de 1 milhão e 300 mil trabalhadores. O número de empregados domésticos com carteira assinada passou de 40,9% para 42,8% em 2015. Antigamente eu tinha vergonha de dizer qual era a minha profissão e hoje não, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou empregada doméstica, de dizer que eu sou babá. Mais de 8 mil refugiados vivem hoje no Brasil e uma das ações de acolhimento é a capacitação empresarial. Muna e o Issam vivem no Brasil há dois anos e meio. Junto com os filhos, buscam reconstruir a vida depois que foram obrigados a deixar a Síria assolada por uma guerra civil. É por isso que ganharam por aqui o status de refugiados, dado a pessoas que são obrigadas a deixar o país de origem por motivo de violação de direitos humanos ou guerras, por exemplo. Depois da guerra, todas as coisas ficam muito difíceis. Não tem leite, não tem fraldas, remédio, vacina para criança. A barreira da língua tornou mais difícil conseguir trabalho na profissão de origem. Ela, professora e ele, engenheiro naval. Foi aí que os sabores árabes apareceram como solução. Olha aí o Issam preparando a massa das esfirras. A culinária que o Issam e a Muna aprenderam lá na Síria se tornou o principal ganha-pão da família aqui no Brasil. Eles vêm nesses quitutes na rua e também aceitam encomendas para festas e eventos por celular e até por rede social. Para concretizar o sonho do empreendedorismo, vão participar de um projeto piloto que vai capacitar refugiados na capital paulista. É o projeto Refugiado Empreendedor, parceria entre o Ministério da Justiça e o SEBRAE. A abertura junto e em parceria com o SEBRAE de cursos de empreendedorismo, ou seja, a oportunidade de criar, de empreender, de abrir seu negócio e, portanto, viabilizar uma renda para si e para sua família. O curso inclui desde palestras e oficinas até a formalização dos empreendimentos e a obtenção de crédito empresarial. Nós temos cursos de educação à distância já em três línguas que nós vamos usar na primeira etapa de seleção e motivação desses refugiados. A segunda etapa já vai, são cursos presenciais. Aí já vai exigir um conhecimento básico de português para que eles possam prosseguir e absorver. E a terceira etapa aí é da formalização do financiamento, do acesso aos financiamentos. A administração pública federal vai permitir o uso do nome social de transexuais e travestis em todos os documentos oficiais, como crachás, fichas e publicações no Diário Oficial da União. Além disso, deve ficar disponível nos formulários e sistemas de registro de informações o campo nome social. As mudanças foram determinadas em decreto assinado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Uma pessoa que nasce João e hoje ela tem a sua identidade como Maria, ela não vai ter no seu documento social, o seu documento, o nome Maria. Ela será conhecida como João. Portanto, essa falta de possibilidade constrange, promove preconceito, promove violência. Ao criar o nome social, dará a ela a possibilidade de ter o seu crachá, de poder ser chamado por aquilo que ela quer ser chamada. Todo crachá que a pessoa vai se cadastrar em todo o sistema, não é só no crachá, no sistema, vai ter lá o nome de registro de nascimento e o nome social ao lado. E a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista à TV norte-americana CNN. Ela voltou a falar sobre o processo de impedimento que sofre no país e disse que lutará para manter o mandato e o princípio democrático brasileiro. No Brasil, que é presidencialista, como nos Estados Unidos, ninguém pode levar um processo de impeachment por impopularidade, porque a impopularidade é cíclica. Se fosse assim, todos os presidentes ou primeiros ministros da Europa, que tiveram taxas de desemprego de 20%, teriam de sofrer processos de impeachment, porque também tiveram profundas quedas na popularidade. Mais do que pensar, eu lutarei para sobreviver, não só pelo meu mandato, mas pelo fato de que o que eu estou defendendo é o princípio democrático que rege a vida política brasileira. O processo, quem é que fez o impeachment contra mim? Todos que fizeram impeachment contra mim, os líderes, não estou falando na base que fez, estou falando das lideranças. Tem processos de corrupção, tem denúncias de corrupção, principalmente o presidente da Câmara. E a presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta quinta-feira mais manifestações de apoio contra o impedimento. A presidenta Dilma Rousseff recebeu manifestações de apoio em reuniões que teve nesta quinta-feira contra o processo de impedimento de seu mandato que tramita no Congresso Nacional. O primeiro compromisso foi com o argentino Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, em 1980. O ativista de direitos humanos disse que veio prestar solidariedade à presidenta contra o que classificou de um golpe brando, que pode trazer impactos para toda a região. Estes golpes blandos já se colocaram em prática no continente, em países como Honduras e Paraguai. O Prêmio Nobel da Paz afirmou também que há um ataque às instituições democráticas no país e disse que um eventual governo que assuma a partir do impedimento da presidenta poderia ser questionado por organismos como o Mercosul e a União de Nações Sul-Americanas. Na sequência, a presidenta Dilma recebeu representantes da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Além de apresentar demandas da agricultura familiar, segundo o presidente Alberto Broc, a entidade também prestou solidariedade à presidenta contra a possibilidade de seu afastamento. Nós também prestamos muita solidariedade a ela, vocês sabem a posição da CONTAG, nós somos contra o impeachment, achamos que é um golpe pelas razões que são colocadas, não somos só nós, somos milhares de juristas, é um debate na sociedade. Segundo o presidente da CONTAG, os movimentos do campo não vão aceitar retrocessos em direitos já conquistados. Nós vamos lutar muito para que não haja retrocesso nos direitos. Em nota, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, reafirmou o compromisso da comunidade universitária com os valores e as conquistas democráticas previstas na Constituição Federal. O documento também destaca que medidas que desconsiderem os fundamentos da Constituição não podem criar condições para superar crises econômicas e políticas. Reitores também reivindicam ainda o aprofundamento das ações de democratização e acesso às universidades. E a comissão especial que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff no Senado se reuniu hoje para ouvir autores do pedido de afastamento. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Muito boa noite a você e a todos. A apresentação dos autores do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff começou pouco antes das seis horas da tarde. Antes disso, a comissão votou sete requerimentos em que senadores solicitavam documentação que, de acordo com parlamentares da base aliada, provam que a presidenta Dilma não cometeu crime. Todos esses requerimentos foram rejeitados. A senadora Glaise Hoffman, do PT do Paraná, disse lamentar a rejeição desses requerimentos e disse ainda que, para ela, isso significa impedir o direito de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Ela disse também que tem a impressão de que o senador António Anastasia, relator da comissão, já sabe o que vai escrever, que a maioria dos parlamentares da comissão já sabe como vai votar e que não importa o que se diga. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, chamou a comissão de tribunal de exceção porque, segundo ele, o mesmo partido, o PSDB, apresentou a denúncia e promove o julgamento numa referência aos autores do pedido de impedimento, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal e ao relator na comissão, o senador António Anastasia, que é do PSDB de Minas Gerais. Mais cedo, antes da reunião, deputados estaduais de Minas Gerais entregaram ao senador Lindbergh Farias documentos que, de acordo com esses deputados, mostram que o senador Anastasia, quando era governador de Minas Gerais, praticou as mesmas operações fiscais que servem de base para pedir o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, disse que isso não interfere nos trabalhos de Anastasia. José Luiz. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias, Carandina. Projetos importantes do governo federal aguardam votação no Congresso Nacional. O auxílio financeiro aos estados e a lei de diretrizes orçamentárias são alguns deles. A tramitação ajudaria no reequilíbrio fiscal do país. O Congresso Nacional recebeu no ano passado, em 2016, projetos importantes do governo na área econômica, mas até agora não começou a analisar essas propostas. A paralisação na tramitação de projetos considerados estratégicos pelo governo na economia se deve, de acordo com a base aliada na Câmara dos Deputados, à disputa política no país. Nós já tínhamos indicadores de melhoria da situação econômica. Por exemplo, a balança comercial em recuperação e uma tendência de reindustrialização, um câmbio em melhores condições de contratação de exportações, uma estabilização da inflação e uma tendência de queda da inflação, uma estabilização da demanda de aumento da taxa Selic e já uma tendência de redução. Nós já poderíamos ter tido, nessa última reunião do Copom, uma redução da taxa de juros. E não tivemos. Havia indicadores econômicos, mas não houve ambiente político. Espero que nós retomemos a normalidade democrática, o respeito ao devido processo legal. A recriação da contribuição provisória sobre a movimentação financeira para financiar a Previdência Social é um exemplo de projeto na área econômica. Prevista no orçamento deste ano, a partir de setembro, com arrecadação de 10 bilhões de reais, não andou desde o ano passado. O mesmo vale para a desvinculação de receitas da União, que tem proposta para ser prorrogada até 2023 e permite ao governo remanejar até 30% dos gastos não obrigatórios do orçamento. Se a gente for analisar bem, realmente, o governo federal, quando você tem uma lei de diretriz orçamentária, você amarra, basicamente, o governo federal a ter que cumprir os gastos. Então, a margem que ele tem de flexibilização é muito baixa. A DRU permite, então, você aumentar um pouco essa flexibilização, aumentar um pouco essas margens, e você poder, então, alocar os recursos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, etapa anterior à elaboração do orçamento do ano que vem, também não começou a caminhar. O limite para aprovação é 17 de julho, antes do recesso parlamentar. E a paralisação acontece porque a comissão que vai analisar o projeto ainda não foi instalada. Outra urgência é a revisão da meta fiscal deste ano, que prevê uma economia menor para o governo por conta de uma arrecadação menor do que a prevista. Caso não seja aprovada até o fim de maio, vai obrigar o governo a cortar gastos. É crucial para o bom funcionamento da economia, o bom funcionamento do governo, que o Congresso Nacional ajuste a meta fiscal à realidade econômica atual. E eu queria ressalvar que o governo tem os recursos para pagar as suas despesas. O governo tem recursos na conta única, o governo tem compradores para os seus títulos públicos. Não se trata de falta de recursos por parte do governo federal. Se trata de falta de autorização legislativa para alterar a meta fiscal. A Receita Federal já recebeu mais de 22 milhões de declarações no Imposto de Renda 2016. O prazo para entrega termina amanhã, às 23 horas e 59 minutos. São esperadas 28 milhões e 500 mil declarações. E quem perder o prazo, paga a multa. Cerca de 10 milhões de pessoas na África dependem do algodão para sobreviver. E uma cooperação entre o Brasil e cinco países africanos tem ajudado a melhorar a produção da fibra por lá. A África tem no algodão um dos principais produtos de sua economia. No oeste africano, quatro países compõem o chamado Cotton 4, ou Algodão 4. Benin, Burkina Faso, Chad e Mali contabilizam 10 milhões de pessoas que dependem diretamente do cultivo da fibra. Diante da importância do algodão para esses países, em 2009, o governo brasileiro, por meio da Embrapa e da Agência Brasileira de Cooperação ABC, iniciou um programa de cooperação científica e técnica, o projeto Cotton 4, que desde 2015 abrange além dos quatro países, Togo. O manejo integrado de pragas, melhoramento genético e o plantio direto. Então foram essas três vertentes tratadas com a transferência da tecnologia. O projeto foi dividido em duas fases. A primeira foi concluída em 2013 e já contabiliza resultados positivos. A parceria entre Brasil e África rendeu novas variedades de algodão que em breve serão lançadas no mercado. Em campos experimentais, a produtividade quadruplicou. Nesta semana, esses e outros resultados da cooperação estão sendo apresentados em uma reunião do Comitê Gestor do Projeto no Palácio do Itamaraty. Essa foi uma oportunidade muito grande de a gente devolver para eles um pouco o que recebemos. Nesse caso, tecnologia para a produção de algodão. Na segunda fase do projeto, que já está em andamento, a ideia é levar a informação para os pequenos produtores que estão na ponta da cadeia goldoeira, capacitar mão de obra e revitalizar laboratórios nos países parceiros. O governo brasileiro pretende também construir um banco de armazenamento coletivo de material genético. Nós temos que ter um comprometimento de gestão, um compartilhamento de gestão com todas essas instituições, os governos de cada país e principalmente com as embaixadas que nos dão um apoio muito grande. E a região norte do país também vai receber a tocha olímpica. Em Macapá, no Amapá, o símbolo olímpico vai passar pela linha que divide os hemisférios norte e sul. E em Belém, vai ser uma das atrações no famoso mercado ver o peso. A capital do Amapá é a segunda mais ao norte do território brasileiro, situada nas margens do rio Amazonas, perto da Foz e abraçada pela maior floresta tropical do mundo. Com quase 500 mil habitantes, ainda mantém ares de cidade tranquila. Uma jovem com 258 anos de muita história que ganha novo capítulo, receber o maior símbolo olímpico. Programamos então um evento onde a tocha, o revezamento e toda a movimentação e a simbologia dela, que é do espírito olímpico, vai até onde está a população. Esse é o ponto de partida do percurso que a tocha olímpica vai fazer aqui em Macapá. É a vila do Curiaú, um local histórico onde havia um quilombo criado por escravos negros que foram trazidos para trabalhar nas primeiras construções da cidade, no século XVIII. A tocha chega aqui na manhã do dia 16 de junho e começa pelo rio, numa canoa típica da região, o trajeto de 24 quilômetros que vai fazer pela cidade. Outros pontos que fazem parte da história brasileira são paradas certas na passagem da tocha olímpica, como essa fortaleza que está ligada aos primeiros registros na região. Os primeiros habitantes de Macapá chegaram à região em meados do século XVIII. Eram portugueses que vieram colonizar o local e proteger a foz do rio Amazonas de possíveis invasores. Também por isso, eles ergueram com mão de obra escrava essa fortificação, a Fortaleza de São José, tombada como patrimônio nacional. Hoje a fortaleza é reconhecida como museu pelo Instituto Brasileiro de Museus e uma das principais referências do Amapá. Macapá é atravessada pela linha do Equador e a tocha não podia deixar de passar por esse ponto. E se é a magia do esporte que leva a essa celebração, a tocha está em casa. O amapaense é um povo apaixonado pelo esporte e não poderia deixar de ligar uma coisa com a outra. A linha imaginária que divide o planeta nos hemisférios sul e norte, aqui no principal estádio do Amapá, se confunde com a marca central do gramado, que deixa cada campo de um lado do globo. Não à toa, o estádio Milton de Souza Corrêa é mais conhecido como o Zerão, por estar situado no marco zero de latitude. Mas não é só o futebol que movimenta o estádio. Reformado recentemente, o Zerão recebeu mais de 12 milhões de investimentos, a maior parte do governo federal. E hoje, além de mais conforto, oferece a estrutura para atletas e para atletas treinarem. Só aqui são 15 esportistas, com lançamento de disco e de dardo e arremesso de peso. A gente treinava em praças ou em universidades. E agora não, agora a gente tem aqui o estádio Zerão. E aqui é tudo do jeito que a gente queria, né? Esperança de medalha, vê Newton recebe apoio do Bolsa Pod do governo federal, que apoia atletas com chances de disputar medalhas olímpicas e paralímpicas. As bolsas chegam a 15 mil reais. Benilton também vai ser um dos representantes do estado na condução da tocha. O objetivo é ser campeão. Eu quero, no mínimo, uma medalha de ouro. Se com a passagem da tocha a história de Macapá ganha um novo capítulo, a cidade também escreve o seu nome nas Olimpíadas. E a tocha chega à capital do Amapá depois de visitar Belém do Pará. A cidade morena já se movimenta em torno de tudo o que envolve o maior evento esportivo do mundo. Belém é uma das cinco cidades do país, além do Rio de Janeiro, escolhidas para receber o revezamento da tocha paralímpica no começo de setembro. Antes, em junho, vai ser a tocha olímpica que vai passar pela capital do Pará. Ela sai aqui do estádio Mangueirão para um percurso de 32 quilômetros pelas ruas e avenidas da cidade, conduzida por 162 pessoas ao longo do trajeto. Com a recuperação do estádio, que teve apoio do governo federal em mais de 7 milhões de reais de investimentos, o Mangueirão é uma das 164 instalações de treinamento à disposição das delegações para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Centro Norte de Ginástica tem estrutura de ponta, com aparelhos similares aos usados nos Jogos Olímpicos, doados pelo Ministério do Esporte ao Pará. Caminho para o desenvolvimento dos mais novos. Eu gosto muito de fazer ginástica porque faz parte da minha vida, é o que eu mais gosto de fazer. E para alcançar o povo belenense, a tocha não poderia deixar de passar por um dos pontos de maior circulação de pessoas e provavelmente o local mais conhecido da cidade. Não dá para imaginar vir a Belém e não conhecer o ver o peso. Esse mercado centenário, um dos mais antigos do Brasil, tem quase de tudo, principalmente produtos típicos aqui da região norte e do estado do Pará. São mais de 1.200 barracas espalhadas no centro histórico da cidade. Representar Belém à altura é o objetivo da karateka Daniela Tanaka, uma das condutoras da tocha na cidade. Eu vou tentar correr o mais lento possível, né, porque vai ser um momento marcante para a vida, nossa, de toda a família, para a minha principalmente. Uma oportunidade para se mostrar um Pará que é bonito de se ver. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí